E aí galerinha do BRAP, como é que você está? Então, esse é o terceiro vídeo da Serra da Canastra, hein? Vai ser nós chegando na Havanda, almoçando, saindo da Havanda e voltando lá para São Roque, lá para a casa do Chicó. E também nós vindo embora para Nova Serrana, né? Pegou uma chuvinha aí, tá tudo aí então, viu gente? Ó, não se esquece de dar o like e se inscrever, se inscreve no canal, gente. E comenta também lá nos comentários, beleza? Fica aí então, acompanha nós aí. Estamos chegando na Havanda, Havanda aqui na Serra da Canastra, hein? E aí, ó, a pousada Havanda. Nossa, a líquida lotada. E aí, ó, a líquida lotada. Oi, João. Pera um pouquinho, amigo. Chega essa moto para trás, um pouquinho. Deixa eu parar aí no pau. Controla aqui, só na linha. Dá para parar aqui, só me, ó. Puxa aí para trás, um pouquinho. Deixa eu parar aí no pau. Me, ó. Aí, ó. Uma hora depois. Aí, gente, a galera saindo aí, ó. Aqui é na Havanda. A gente acabou de almoçar já. Está rumando, rumando aqui, vestindo as roupas. Galera saindo aí para fazer a trilha. E nós vamos agarrar agora e voltar para São Roque de Minas. 60 quilômetros de trilho de novo. Não, ó. Eu estou quebrado, viu? Puta merda. Vamos agarrar de novo, né? Não sei para onde nós vai. Esperar o guia puxar nós. O guia está roendo a raízes. O guia está roendo a raízes. O guia está roendo o guia está roendo. O guia está roendo. A raízes. Estou com uma leve impressão que minha moto está acabando de empregar aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amém. 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 O que aconteceu? Ai meus dedos, os dedinhos até doeu, descidinha, vambora. Vai no trem de novo? A neblina acabou, essa que as motos passam aqui e não estraga tanto, no outro terreno, as motos passam e não estraga muito, e não estraga tanto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Agua fria, puta merda, mexeu minha boca de água Vai, vamos passar essa água aqui né, tá gente, o pé da canata é só isso aqui ó, pedra, água, bem pequeno, aí as pedrinhas Woohoo! Hei! Olha! Opa! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, esse é do meu, é cimento, tem pôr pra derreter. Isso é sábado, né? Nossa. Aí aqui, se falar assim, ó. Buca neném, papai. Não ganha camiseta do... Auto-giro não, hein? Auto-giro é descer, empurrar a moto e pôr o jeito todo. Otávio, uhul! Acelera até no talo. Aqui, Otávio. Ó o Otávinho, ó. Ei, voltou pra trás. Otávio, você queria... Otávio, isso aqui não é a mão dos escravos, não, Otávio. Você já tá gastando quase meia hora. Não cortou desvição pra nem dar, ué. Não, eu vou subir por lá, ué. Cortei desvi, não, ué. Vai lá, Otávio, ó. Vai ali dentro aqui, ó. Não, é isso mesmo. Me tirei aqui, ó. Vai lá, Otávio. Isso! O pneu furou, Otávio. Otávio, Otávio. Não, o seu pneu furou. Furou não, senhor? Não, vai melhorar. Não se preocupe, não. Já tava ruim, agora vai piorar. O negócio que você tem que arrastar a moto, tá aí. Ô, Viado. Não, isso tá, não. Não, não, não. Vai pegar a pedaleira, né? Ô, Rui. Vai ter que tirar a camisa dele. Ó, Otávio, vai perder a camisa, hein, Otávio. Vai perder a camisa. Vai perder a camisa. Pode passar pra quem é menino, ó. Vai perder hoje. Tiesa a camisa! Tiesa a camisa! Ó, o Jones aí, ó. Ó, o Jones aí, ó. Ô, já perde o rolo, eu tô importado. Sai, rolo, eu tô importado. Eu lá vim, eu lá vim detonando. Eu tô me arregaçando. Vai perder a camisa, Otávio. Vai perder a camisa, hein. Eu tenho duas. Como diz o... Não, perde o direito, meu amigo. Perde o direito do número, hein. Não, perdi não. Eu subi de primeira. Eu subi de primeira. Não, não, o senhor tá... Vamos, Tô, vai dar a mão, hein. Vai, Otávio. Vai, Otávio. Vai, 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 vai. É, é, ó. Uhul. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aê, ó. Andou bem. Andou bem. Aê, camiseta que vai ficar sem aí, hein. Pode ir, pode ir. Pode ir? Pode. Não, desça a moto, monto nela. Fica com o carro, caiu, caca. Tem dor. Dois mil anos depois. Tem que empurrar a moto, presta. Tem que empurrar a moto, não tem que empurrar a moto. Falma, é que é o curso, não. Vou acelerar. Fico. Tá lá, o burro dos escravos. Vai lá e chega lá em mim, tem ela? Só neblina, vai nada Olha gente, que paisagem, vai top Bem doido demais Vai andar de cima da montanha Viagem toma Top, top, top Compensão demais da viagem Nunca imaginava que isso que era a DG A situação do cara com que chegou, olha aí Olha o Pedro aqui Estou mais morto que é mil Estou todo surdo Olha o Pavo Nossa, acabou de chegar agora É gente, está todo surdo, todo lambuzado de barco Acabou de chegar aqui na casa agora O lugar que não vai dormir Olha Você vê O lugar mais bacana Eu também queria saber No dia seguinte Está indo embora para Nova Serrana Saindo depois da chuva Olha as motos, olha a cor que é essa Só o bagaço O Jonas Só lá olhando, olha lá Ele está descendo morrido da casa do Chicó Agora nós chegamos em São Roque E estamos indo embora para casa É isso mesmo Ela vai vazar para casa agora As motos tudo suja As motinhas só o cangaço Depois nós vai passar no posto Ela vai mostrar a foto Ela vai gravar O jeito que elas mostram É isso mesmo A situação, a cor Olha Olha o bar Será que sujou? Olha Olha a outra Hein Pedro Você acha que está sujo? Nossa Deus Só um pouquinho Pneu furado Só o cangaço Só o cangaço Está furtando só o pedaço Aí estamos aqui em Piuí Chegamos Acabando de chegar aqui agora Chegou aqui em Piuí agora Ela vai embora Está chovendo Está bem com neblina Essas coisinhas Ela vai devagarzinho Está escorregando E a carrocinha está empurrando o carro Para caralho Então tem que ficar esperto Né? Pagar né Flávio? Pagar Senão não passa né? Não passa Quando que é a moça? Quando que é a moça? Ainda paga nove reais Nove e sessenta Nove e sessenta Nove e sessenta Tudo? Absurdo 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 mesmo Está doido? Obrigado moça O papelzinho está aí O papelzinho está aqui Acabou de passar um acidente Acabou de passar um acidente Agora né Pedro? Acabou de passar um acidente Sem o carro está passando mais ou menos 140 140 O carro roda por conta disso É O cara bateu de frente com o outro ali Porque rodou na curva Verdade E o águaplanagem Tchau, tchau. Tchau, tchau.